E aí, Juju! Qual foi? Tá viajando? Tá viajando! Tô viajando! Não viaja de novo! Não se agachou afinal! O que tu faz? Tá viajando? Não naante da praxe? Não naante da praxe pra trazer ninguém do que faz tener muita curta para cor. 가지rogant, escutador, 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 escutador não é niveis é um poder olacak desse unwilling com estrangeiro. Óculos fastely maiores, qualoserem? Que tal isso, suaZeg! Fala, Fala, Fala. Abi, Fala, 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 Fala. Oh, 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 oh.